Boa tarde meninas e meninos Obrigada pelo carinho Obrigada por vocês estarem aqui Obrigada por vocês acreditarem no nosso projeto de nação Obrigada por vocês acreditarem na nossa querida Mariana Eu quero aqui cumprimentar todos vocês Em nome dessa família linda, dessa família atípica Cumprimentar todos os homens, mulheres, as nossas autoridades aqui presentes Os nossos jovens, as nossas crianças Que nem entendem de política, mas estão aqui motivados Porque o nosso eterno presidente aí, Messias Bolsonaro Resgatou esse sentimento patriótico E que maravilha poder retornar aqui Que maravilha saber que a nossa Mariana chegou no segundo turno A vitória da Mari é a nossa vitória A vitória da Mari é a vitória das famílias de bem de Imperatriz Bolsonaro mandou trazer um presente aqui pro marido da Mari Quem concorda que ele é um homem 3i? Primeiro Cavalheiro Bolsonaro mandou entregar pra você Por você não desistir da sua amada Mariana Dá um beijinho aqui, amada Você faz parte agora do grupo dos machos Aqui ó, ó o outro macho aqui ó A identificação Bolsonaro, manda um abraço pra vocês Manda um abraço pra Mari Nós estamos percorrendo o Brasil Tá até difícil de lembrar as agendas por onde nós passamos Porque a gente dorme, acorda no estado Daqui a pouco já tá em outro Acabamos de sair de Porto Velho Lá também é Mariana Carvalho, viu? Lá também é Mariana 44 Hoje aqui com a nossa amada Mari Daqui a pouquinho estaremos chegando em João Pessoa, Paraíba Com o nosso eterno melhor ministro da saúde, Marcelo Queiroga E é isso Nós estamos felizes Porque nós vimos um resultado muito positivo nas urnas Nós vimos que homens e mulheres de bem Se uniram pra fazer política Pra trabalhar pelo seu povo E aqui eu quero agradecer a minha vice-presidente do PL Mulher A Flavinha, que foi eleita vereadora Nós tivemos 48 mulheres eleitas Tivemos 11 prefeitas Três vice-prefeitas Totalizando o número de 68 mulheres eleitas no Maranhão Isso Esse é o número do PL Mulher Mas nós temos o resultado também do Republicanos Nós temos o resultado também da nossa amiga Nossa governadora do Distrito Federal, Celina Leão Que é do Progressistas Por quê? Por que que eu estou falando isso pra vocês? Porque nós estamos trabalhando Nós estamos numa mensagem Nós estamos numa correria Pra que a gente possa incentivar você mulher Pra que você possa entrar na política E elas atenderam o chamado E fizeram bonito E a gente viu em todo o Brasil o PT se dissolver A gente viu que a diferença da mulher e da direita É muito grande em relação As mulheres da extrema esquerda Não sei se vocês viram uma mensagem aí Da atual primeira dama vocacionada a viajar Que ela falou em Natal Que as mulheres de Natal tem obrigação de eleger uma mulher Não A direita conservadora Ela não obriga ninguém Ela influencia Ela incentiva Porque é verdadeiro Porque nós temos amor Porque nós sabemos cuidar Porque nós somos vocacionadas A cuidar daqueles que a gente ama E se Mariana ama a Imperatriz Se Mariana ama o seu povo Ela vai cuidar de cada um de vocês Vai ser gestora Vai ser responsável Vai ter amor pelas nossas famílias atípicas Vai fazer uma gestão de qualidade Trabalhando pra mulher Pro homem Pro jovem Pra criança E como a nossa ministra Lamares falou Sim Cuidando dos filhos Daqueles que não pensam como a gente Porque a nossa prefeita vai cuidar de todos A nossa prefeita vai fazer um governo Que vai cuidar daqueles Até mesmo daqueles Que divergem dos pensamentos dela Que não compactuam com os mesmos valores Esse é o nosso chamado Essa é a nossa missão Governar Trabalhar Fazer uma política limpa Uma política honesta Mariana com Deus Ela é maioria O segundo turno Vem mostrando quem são as pessoas O segundo turno Vem mostrando O lado que você tem que estar Quantas mulheres estão sofrendo agora No segundo turno Ataques Nós chegamos de Tocantins E vimos uma outra mulher Atacar a nossa candidata Atacando usando a sua condição de saúde Ela teve um câncer Um câncer grave Usando o seu cabelo Usando o seu cabelo Para fazer chacota Para dizer que ela não Não vai chegar A prefeitura de Tocantins De Palmas A mulher está aqui É para projetar outra mulher A mulher está aqui para ajudar A mulher está aqui para influenciar E nós estamos aqui Hoje eu estou aqui Porque eu acredito em Mariana Eu acredito no Projeto 10 Eu acredito em você Mulher Nota 10 A Mari está aqui Porque ela tem amor Pela sua cidade Uma deputada experiente E o sistema Os nossos adversários Estão usando isso Agora Em Porto Velho Não vote nela Porque ela não sabe governar Porque ela é inexperiente Homem não vota em mulher Meus amados A maioria no Brasil É de mulher Somos em 52% É a mulher que define uma eleição É a mulher que cuida É a mulher que sai para trabalhar É a mulher que está ali lado a lado Te ajudando Te apoiando Que tem esse olhar diferenciado Para cuidar do seu filho Com olhar diferenciado no empreendedorismo Com olhar diferenciado na saúde Na educação A gente não tem que jogar baixo E nós estamos vendo que eles estão desesperados Desesperados porque não imaginavam que Mariana fosse chegar no segundo turno Mas ela chegou Porque o povo de Peratriz Está vendo que Mariana vai fazer a diferença nesse lugar Que Mariana é sim uma mulher experiente Uma mulher que já tem uma trajetória E que vai trabalhar para deixar um legado Para os seus filhos e para os seus netos Uma menina Uma menina Uma menina Mulher Que é jovem Que tem toda a força Todo o gás Você imagina se Bolsonaro tivesse 10 aninhos a menos Estava igual um foguete aí Porque já está me dando trabalho Viajando para todo lado Com 69 anos Imagina Mariana é jovem Mariana tem gás Tem energia Tem resiliência Para governar a Imperatriz Para derrubar esse sistema maldito Coronelismo O povo acordou O brasileiro acordou O povo Deu a resposta Foi nas urnas Nós vimos Araraquara 24 anos sendo governado pelo PT E Deus abençoou Deus libertou aquela cidade E assim eu creio Porque somos homens e mulheres cristãos Acreditamos Confiamos em Deus Nós cremos Que a população vai aprender Como o nosso senador falou O voto é uma arma Ela é bem usada Ela vem como benefício Ela é uma usada Ela mata E o povo acordou O povo despertou Graças a Deus Nós não estamos viajando Ficando distante de casa Não é para aparecer não É para ensinar É para educar É para falar para você Meu querido A política é uma ferramenta de transformação Não podemos negligenciar Ah, mas isso não tem nada a ver com isso Ah, não vou deixar o meu domingo Para ir voltar Não Nós precisamos Nós precisamos Que vocês saiam de casa Que vocês saiam daqui Que vocês sejam multiplicadores Daqui a pouco Não é verdade, meu amor? Com certeza Um jovenzinho, meu Deus Meu Deus O povo acordou A gente precisa Que vocês saiam daqui Mobilizados Cheios de fé De conquistar mais e mais De conquistar mais e mais Para a gente fazer A nossa prefeita Mariana Carvalho Dia 27 Prefeita de Peratriz Junto com o nosso vice Junto com o nosso vice Ribinha Um homem e uma mulher Que vão governar Um homem e uma mulher Juntos com a política colaborativa Que vão trabalhar E vão transformar a realidade De nosso povo Porque eu creio assim E eu sei que vocês estão aqui Porque vocês têm experiência De dias melhores E com certeza A mudança do Maranhão Passa Por Imperatriz Ah, como eu tenho esperança Também que as coisas mudem São Luís Ah, meu Deus Abençoe esse Estado Mude a realidade Desse povo Que as pessoas Possam usar a política Para mudar a vida Daqueles que mais precisam É para isso, meus amados Que a política serve É por isso que nós estamos Na política É para ser instrumento de Deus Na vida de vocês É para ser a voz de vocês